Jesus, nosso... Cássia Couto nasceu em um berço com vocações evangélicas. Desde os sete anos, já cantava na congregação Monte Sião, na Igreja Assembleia de Deus. E até hoje, aos 29 anos, não se desviou da sua vocação evangelizadora através da música. Cássia fez uma participação especial na programação de 30 anos das Drogarias Alvorada, onde, além do sorteio de um carro, aconteceu o show do cantor gospel Marcos Salles. Ao ver o talento vocal de Cássia, tanto o cantor quanto o produtor Rodrigo Alves lhe fizeram um convite para realizar uma gravação profissional no Rio de Janeiro. E agora, Cássia precisa arrecadar os recursos mínimos para bancar os custos do projeto. Vamos saber desse projeto com a Cássia. É um projeto ousado. Ela recebeu esse convite do produtor, do cantor Marcos Salles. E tem esse valor para arrecadar, para participar, para cobrir os custos. E apesar do valor de 40 mil reais, não é qualquer pessoa que recebe o convite como esse. Tem que ter talento, Cássia. Como que você recebeu esse convite? Bom, primeiro que o nosso coração disparou de alegria, porque assim, ver um produtor, de um cantor que no meio gospel é conhecido, a gente acaba meio ficando balançada ali. Eu fiquei muito feliz, de imediato, claro. E tem que ter, precisa-se ter um talento, algo nato. E é o que eu carrego dentro de mim desde os sete anos de idade, que eu já venho cantando, venho louvando. Aqui na cidade, algumas pessoas já me conhecem justamente nesse ramo do Ministério de Louvor. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar em um ambiente que eles estavam e de poder ter cantado e eles terem me notado de alguma forma. É uma alegria muito grande. Eu agradeço muito a Deus por isso. Cássia, e agora você já está nesse projeto, já está nessa empreitada, e agora você precisa arrecadar esse valor de 40 mil reais para cobrir os custos dessa gravação, desse trabalho. Como que você está trabalhando isso? Como que as pessoas podem te ajudar? Então, Andréia, eu quero aqui pedir um apoio aqui da população de Itaituba, que já me acompanha, dos membros da igreja também, que também já sabem melhor do que a população do restante da Itaituba, que a gente louva, que a gente está aí querendo levar sempre a palavra de Deus através da canção. Porque esse é o meu desejo, de sair aí pelo mundo afora levando a palavra através do louvor. E como eu não tenho condições de arcar com todas essas despesas, dessa superprodução, com profissionais, eu venho pedir a vocês que possam ser tocados aí nos seus corações para que possam contribuir com este sonho, com este sonho, que é algo que vai honrar e glorificar o nome do Senhor. E também levarei comigo o nome da minha cidade, que eu amo, e eu conto com a ajuda de vocês para que isso aconteça. Nós temos disponíveis, no caso, o site Catarse, que já está aí nas minhas redes sociais. Tem o meu Instagram, Cassia Couto Oficial. Lá você vai ir diretamente, tem a opção de ir lá no meu perfil, que vai diretamente para o site. E também tem através do meu Pix, que o meu Pix é 9104 3016, que é o número do meu celular. Jesus, nosso Redentor.